Lá vem o homem macaco que não tem... E agora? O que é que eu faço? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O cara tá de ósseco, mano. Ósseco. Eu derrubei ela em cima. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois... Ah, o cara tá alagado. Hoje é dia de comer, meu parceiro, aqui, ó. Baianinho. Comer com a mãe que é gostosa. Sabe que eu tô com a puta no set? Sabe que eu tô com a puta no set? Hehehe, boi. Isso é diferenciado. É rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é cedo. Pra você que comprou os dois, o meu e o seu. Eu não posso jogar, filha da puta. O que é isso aí? Alçou? Opa! Putz, putz, estou lascado. Cara, eu vou te parando. Nós vamos entrar na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein. Sai daqui, seu demônio. Morre. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Faz um vídeo se declarando pra algum menino capa, capa, capa. Oi, Adrian. Me responde, seu lazarento. Da onde você é, Adrian? Do Curitiba. Você namora? Não, tô solteira. Por isso, eu tô solteira. É? Meu Deus, esse menino é muito sapequinha. Vou tentar conquistar ele com uma cantaba. Você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Meu Deus. Você vai fazer o meu? Eu falo mesmo, né? O miserável é um gênio! Oi? Tá ficando doida, né? Tô ficando doida, não. Só se for por você. Vamos parar de adiar aí, por favor. Desculpa, mas eu não vou parar. Que voz bonita, moço. Vou te salvar, viu? Isso porque eu te amo. Meu Deus. Ah, meu gelo de manhã... Ah, cara, tem dois de tropa. Três aqui, meu... Aí eu sei que, né? Quem mandou a cara rei? Quem mandou você parar? Olha o cara. O cara do mundo, cada copo é sonhar e eu vou te honrar. Quem mandou a cara rei? Oi, gente. Boa noite, gatinha. Você mora, mano? Qual cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa. Ah, bicha linda. Fiquei lindo por você. Você é solteira ou é casada, bicha linda. Te amo, quem tá falando é Helio, meu Rio Grande do Norte. Chegou o 4K, olha aí. Droga, é o praia. Aunque diga que sou, fumando o leiro donde doi. First book. Interessamos a pi, jogando com a... O que é o cara que está indo? Isso tem um negócio. Você não sabe o que é o cara que está indo? Eu trabalho com o produto. Eu sou o meu gostoso de teus lindos Adeus parentes Adeus tio Paulo Tchau vovó e vovó Tia Tito Tia Net Tia Beth Primo Joe Primo Mol Tio Dude Tio Mood Tio Skrug Tio Skrug Eu vou te matar mano Eu vou te matar Pera ai Por favor moço Eu me canto na calça Tô sem ar Olhe minha riva Tô sem ar Irmão vou tacar uma pedrada na tua cabeça viu Taca pra tu ver Taca Eu duvido Eu digo que tu é homem Taca Eu tava brincando Sou foda Taca Diga onde você vai Eu vou varrendo Diga onde você vai Eu vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Abre maria doido Opa moito Opa moito Opa Opa Aiii Não fizeram Aiii Vamo lá pra você ver Ainda bem Até um outro dia Sabe de uma coisa Eu já tô irritado já nessa porra Moro Opa Opa Odeu tudo Ai socorro Eu vou cair Eu vou cair Não tem mais nada Eu vou cair Não Não tem mais Como é que é rapaz Menino Que velocidade é essa Júlio Para esse cão Júlio Tá vindo aí Não Ladeira Não Rapaz Ai meu pai Júlio Desgraça Opa Ai 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 Seu boot dos infernos Vou doenciar É bom que a galinha É Toma Agora sim O cara vai te pegar, véi Joga sério, filha da puta Caralho, não tá dando, time Que isso, mano Aí eu vou fazer vídeo Ah, o Pozo tá com cima com o Dominec Nós tenho o elenco mais caro da América do Sul Jogado na mão de um jagunço desse Que não sabe posicionar jogador Que não sabe... Filho da puta